Bem pessoal, bora dar continuidade aqui, né, a questão da série de LEGO Batman 1. A gente basicamente ficou de começar, na teoria, a melhor parte do jogo, né, que é esse episódio 3 aqui, né, que se trata de um episódio de 5 fases aí voltadas a vilões e acontecimentos com o Coringa, né, tanto que o nome ali, ó, é o Retorno do Coringa, né. Então essa aqui é a primeira fase do conjunto de 5 fases. E vamos lá, cara, a primeira fase aqui é o domínio do Coringa, né, vambora. Coringa, né, vambora. Cara, muito doido, né, tipo assim... É mais um capítulo em que um vilão tá por trás de outros vilões, né, ele tá meio que controlando aí os outros vilões. Deu a entender que ele... Ele meio que recomendou que os outros vilões fizessem bagunça pela cidade, né. Ó, eu vou tá lendo a descrição aqui, né, conforme eu tô fazendo nos outros vídeos, né. Ó, tá dizendo assim a descrição, ó. Jarvis Tetsch, com o nome Chapeleiro Louco, é um vilão cuja identidade criminal é inspirada pela loucura das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Ele usa a tecnologia de controle da mente pra controlar pessoas e nunca é visto sem um grande e fantástico chapéu. Ou seja, cara, esse é um vilão bem maneiro, né, porque que nem tá dizendo ali, cara, ele é inspirado em Alice no País das Maravilhas, né. E, querendo ou não, é um universo, assim, que eu gosto bastante, né. Não sei se vocês gostam da questão do... Desse mundo, né, do País das Maravilhas de Alice, eu acho muito da hora. Desse mundo, né, do País das Maravilhas, né. Desse mundo, né, do País das Maravilhas, né. Caramba, cara, que cutscene maluca, cara. Eu não lembrava mesmo dessa cutscene, muito doido, né. Ele leva um torpedo gigantaço, o Robin, no caso, né. E o torpedo cai de volta, cara. Quase que... Quase que o Alfred acaba se ferrando, né. A sorte ali que foi que ele não explodiu, né. Enfim, Lego e suas partes de comédia, né. Isso aí claramente foi uma parte, assim, pra gerar graça mesmo, né. Pra ficar engraçado. Eu cheguei a pensar ali pelo início, né, pra eu estar mostrando os carros que seria uma fase com o carro, mas nada a ver, né. Quase normalzinha aí, ó. Já começa num local meio tóxico aqui, né, seja lá por quê. Olha, e reparem só, pessoal, a galera usando... Eu venho falando isso ao longo do jogo, né, que os personagens... Eles possuem a cor relacionada com o inimigo do capítulo, né. Vocês percebam que esses inimigos aqui que a gente enfrentou... Que nem os dali de cima, que estão mais caracterizados ainda... Eles têm a ver com o Coringa, né, ao menos na cor, ó. Eles usam a roupa roxa, né. E os dali de cima mais da hora ainda, né, porque eles têm até pintura no rosto, cara. Igual um palhaço, né. E olhem, eu não sei o que vocês acham aí do Coringa, cara, mas pra mim... Talvez pra mim, sei lá, seja o... O melhor vilão das histórias de quadrinhos, cara. Eu gosto muito do Coringa. Se vocês curtem também, cara, eu gosto da... Sei lá, do quão maluco ele é, né. É que nem aquela questão inicial aí, né, ele quer ver só o caos, cara. Ele quer ver o caos por ver o caos, né. Ele não tem meio que um... Um objetivo mesmo, né. Ele só quer zoar o Batman. Tipo, é uma motivação que na teoria... Não sei se pode ser considerada fraca, né. Mas, com certeza, é uma motivação simples, né. Mas com essa motivação simples, ele acaba transformando muita coisa, né. Isso aí que eu acho louco. Ele acaba fazendo muita coisa com pouco. Tá, o que que eu vou ter que fazer aqui, cara? Ah, na teoria... Ah, dá pra quebrar isso aqui, né. Ó, pode crer. Agora faz sentido. Aí, a gente vai fazer um traje. Deve ser o traje do Robin, até. E deve ser o que pega peças, né. Ó. Tinha que ser, né. Era a única justificativa. Porque tem uma pancada de peças e tem essa máquina aqui pra gente colocar as peças, né. Vamos dar aquela aspirada aqui nas peças. Ah, cara. Antes que eu esqueça e não fale, né. Teve um escrito aí, cara. Que ele falou uma parada muito interessante. Que eu nunca tinha reparado. Mas na cutscene do episódio passado. Do final do episódio passado. Seria a fase passada, né. Mostra o Bane já preso. Lá no asilo Arkham. Sendo que... Não mostrou, né. O jogo não mostrou como é que ele foi preso. Não foi o Batman que o prendeu. Então, ele... Ele me deu esse... Ele me explicou esse detalhe, né. No comentário aí que ele deixou no vídeo. Ele é preso ali. Porque é justamente uma coisa que... Vai ser mostrada no capítulo dos vilões. Quando a gente estiver jogando as fases dos vilões. A gente vai entender o porquê que o Bane foi preso. Ou seja, é muito legal isso, né. Que... Em uma fase do Batman. A gente viu meio que um acontecimento. Que a gente só vai entender. Jogando... As fases dos vilões, né. Não sei bem se ficou claro aí o que eu disse pra vocês. Mas... É isso, tá ligado. Espero que vocês tenham entendido. Tipo assim, mostrou o Bane preso. Uma coisa que... A gente não sabe ainda, né. A gente não teve visão dos acontecimentos de que... Que levaram a isso acontecer, né. Cara, espero que vocês tenham entendido, cara. Acho que eu me embolei um pouco aí na frase. Mas beleza, mano. Cara, a gente vai usar essa parada aqui. Ah, cara. O negócio tira o... Caraca, muito doido esse veículo aqui, né. Ele tira o... O bagulho tóxico do chão, né. Ah, muito bom, cara. Não sei se a gente ganha algo por tirar tudo, né. Mas... Aproveitando que a gente já tá aqui... Eu acho que eu vou tirar tudo logo, ó. Nem falta tanto assim, né. Ou seja, basicamente é um veículo pra gente abrir caminho mesmo, né. A gente limpa e consegue passar. Cara, vocês perceberam que tá enchendo ali, ó. Agora que eu percebi isso, né. Tá enchendo aqui, ó. Um vidro, né. Um recipiente. De repente a gente ganha alguma coisa sem encher tudo. Eu chuto que pode ser um minikit. Posso ser enganado, mas talvez seja, né. Tem que lembrar também de focar em quebrar as coisas, porque... Eu tô buscando a questão dos objetivos aí das peças, né. De bater a pontuação de cada fase. A gente conseguiu pegar tudo. Cara, vamos dar aquela explorada aí na fase, mano. Aqui a gente tem alguma coisa pra fazer que eu não entendi bem ainda. Talvez a gente tenha que botar o veículo ali, né. Ou não? Não é isso, não? Sei lá, né. Confuso, né, cara. O que tem aquele local ali? É pra alguma coisa, né. O problema é descobrir o quê. Aqui eu vou aproveitar e vou pegar isso aqui também, ó. Nem sei se a gente vai precisar depois, né. Dessas peças aqui que a gente tá pegando. Tá expirando, né. Mas como tão aí, vamos pegar, né. Acho que eu tenho que ir pra cima, né. Não tem jeito, cara. Aqui vai ter um traje, quer ver? Deve ser um traje do Batman. É do Batman, é do Batman. E eu chuto que deve ser o planador, né. Porque tem aquela área lá que a gente tem que ir bem longe. Ó, o planador. Exatamente, cara. Tá manjada, né. A gente já jogou 10 fases do jogo. Já tá... Tá muito bem claro o que o jogo espera, né. O que o jogo vai fazer aí daí pra frente. Fica fácil adivinhar, né. Que traje que vai aparecer. É só a gente analisar meio que o cenário tá apresentando pra gente. Que é de boa, né. Ah, pessoal. E sobre aquele carrinho lá que ficou lá embaixo, cara. Só lamento. Acho que a gente não pode fazer nada, não. Posso estar enganado, mas acho que não. Aqui embaixo tem alguma parada, né. Tá cheio de vilão ali. Tá cheio de vilão ali. Ó, certamente a gente tem que cair ali, né. Ó que droga, né, cara. A gente vê um minikit, mas não tem como pegar. É muito vacilo isso. Já é o primeiro que vai ficar pra trás, né. Robin, volta aí porque... Não era nem pra você ter caído aí, cara. Você caiu sozinho. Não, Robin. Sobe, meu amigo. Não. Caraca, os vilões não tão deixando a gente em paz, não, cara. Absurdo. Ó, beleza. Eu quero subir primeiro pra pegar as peças, né. Vai que a gente perde, ó. Eu tô aqui na esperança de que elas vão servir pra alguma coisa, né. Certeza eu não tenho, não. Mas vai que a gente usa, tá ligado? Tá ligado? Ó, ali tem mais coisa verde, cara. Acho que a gente vai ter que trazer o veículo pra lá, hein. Aquele veículo que a gente deixou lá do outro lado, né. Pior que eu deixei longe, não. Provavelmente a gente vai conseguir abrir essa porta, assim, né. Tinha uma porta ali fechada. Provavelmente a gente vai conseguir abrir o veículo ali de algum jeito. Não, Robin. Calma. Que isso, o Robin tá doidaço. Tá vendo? Certeza que a gente vai ter que usar o veículo aqui, cara. Não vai dar pra gente ficar por cima da parada tóxica ali, né. Impossível. Mano, vamos explorar e vamos ver, né. Tenho quase certeza que eu tô certo, mas vamos ver. Caraca, a quantidade de inimigo, cara. Que isso, cara. Até perdi a conta. Nem deu pra contar ali, mas foi muita gente. Ah, doido, velho. Olha que legal, pessoal. Aqui tem uma área que só daria pra acessar com charada, né. Se a gente tivesse um personagem do charada, daria pra interagir aqui. E aí essa porta aqui abriria, né. Que isso? Cara, nem sei o que tem que fazer aqui, mas é mais um local pra interagir. Imagina, talvez seja com coringa, alguma coisa assim. Eu tô chutando isso porque o objeto é verde e roxo, né. Mas também pode ser outra coisa. Eu não lembro não, cara. Sendo bem sincero, aquela... Como é que vai poder interagir com aquele objeto, né. Eu venho falar disso ao longo da série, né. É muito interessante, assim, em LEGO, em jogos LEGO, porque... Assim, várias fases tem elementos que a gente só vai poder interagir depois, né. O jogo realmente quer que a gente rejogue as fases depois, né. Essa é a ideia do jogo de LEGO. Ah, vai abrindo, falei? De fato, hein, pessoal. A gente vai... Certamente a gente vai usar... Aquele veículo lá de trás, né. Ah, ele deu respawn aqui, cara. Que loucura, né. É tipo assim, o jogo querendo dizer... Poxa, não era pra você ter levado pra lá agora, né. Levou na hora errada. Ó, a gente aproveita, pega tudo, faz aquela limpeza aqui. Ó, Batman, bugadaço, cara. Calma aí, Batman. Ó, o recipiente tá enchendo, cara. Certeza, a gente vai ter que levar pra lá até a gente ganhar um minikit. Ó, falei? Isso aí mesmo, cara. Tem erro, não. As coisas até que são bem lógicas, né, em LEGO. Não tem muito mistério, não. Nossa, eu adivinhei o bagulho. Tem anos que eu não jogo isso aqui, hein. E eu nem... Nem foi questão de lembrar, não. Eu deduzi mesmo. Lembrar, lembrar. Eu nem lembrava que tinha, mas... Foi fácil deduzir, né. Foi um... Quebra-cabeça fácil, não. Como eu falei, cara. Aí sim, mano. Primeiro minikit da fase. Aqui foi bom também, porque eu não tinha visto que tinha peças azuis, né. Foi pra pegar tudo. Ó, a coisa que eu não testei também é tentar quebrar aquelas peças que estão ali pra cima, né. Não sei se é possível. Eu não vou tentar agora não, mas... De repente até daria, né. Tá, tem que montar isso aqui, né. A coisa que eu tô vendo que eu vou ter que fazer também é voltar tudo, sabia? Porque eu tenho que pular lá pro lado de lá, tão vendo? Pra empurrar outro. Ó, volta o cão arrependido. Agora sim, ó. Pular daqui certinho. Ah, bem. Pensei que ele ia agarrar, cara. Você já ia pensar, ué. Será que dá pra pular pra cá? Pro outro sentido de lá? Acho que eu vou tentar, porque eu não tenho nada a perder, né. Pular pra aquela outra área lá. Eu acho que não vai ter como, porque... O jogo aqui é muito bem calculado, né. O que a gente pode e o que não pode fazer, né. Normalmente o jogo... Coloca no limite pra gente não conseguir, né. Tá vendo? Não dá. É no limite mesmo. No limite, por causa de um pouquinho... A gente não consegue chegar ali em cima, né. O jogo realmente queria que eu... Mexesse com isso daqui, né. Pra descer aquela escada pra poder subir ali. Ó, beleza. Cara, e o vilão dessa fase, cara. Aquele... O chapeleiro louco. É muito da hora o personagem, né, cara. É que nem eu disse aí. Eu gosto de... Alice nos País das Maravilhas. Então, é um vilão que eu gosto. Pelo menos visualmente falando, né. A ideia dele é muito legal. Ó o gás roxo ali. Bizarro, hein. Será que é gás do riso? Deve ser, né. O gás do... Do coringa. Xuxa, cara. Como é que é tão alto? Ó, mesmo assim pegou em um deles, né. O jogo nem deixa mirar, cara. É o maior vacilo, né. Vamos, Batman. Pra hoje. Ó, interessante que também eu não cheguei a comentar, né. Mas aqui daria pra interagir se a gente tivesse com aquela roupa tecnológica do Robin, né. Afinal, cara, o que que a gente vai montar aqui também, tá ligado? A gente tá quebrando tanta coisa. Ó a pontuação crescendo, hein. A gente pegou umas peças ali com o multiplicador, né. É um carrinho? Carrinho, né. Cara, eu esqueci o nome dessa máquina, cara. É aquela máquina que levanta o objeto, né. Nossa, tem muita coisa pra gente explorar aqui na direita, pessoal. Tá doido. Ó lá, muita coisa, cara. Ó, aqui embaixo também tem uma escada. Será que dá pra fazer o que com isso aqui? Pra quebrar os objetos, né. Cara, e vocês perceberam que ali atrás tem tipo um sorvete também? Muito doido, né. Qual que é o sentido da parada? Cara, é um sorvete mesmo, né. Ó, é um sorvete e isso aqui é um picolé, tá vendo? Cara, que viagem, mano. Na moral. Em alguns aspectos, o jogo Lego viaja pra caramba, né. Ele coloca umas paradas engraçadas assim, meio que sem noção mesmo. Esse negócio aí do sorvete foi tipo uma referência à segunda fase do jogo, né. Que foi aquela lá com o senhor frio. Faz um tempasso que a gente jogou também. É o Batman que tinha que estar ali, né. Cara, eu não sei porque tá acontecendo isso toda hora também. Vocês estão percebendo, né. Que às vezes o personagem, é... Ele sobe de lado na escada, né. Pelo que eu me lembro, isso ainda é comum não, cara. Ah, ótimo. Pensei que era a escada com a plataforma embaixo, né. Ó, ali tem um minikit também, ó. Impossível pegar, né. Aqui provavelmente eu teria que estar usando o Killer Croc, eu acho. Pra estar indo lá embaixo e... E não morrer, né. Pro... Pro negócio tóxico ainda, o elemento tóxico. Ó, beleza. Chega aí, cara. Vamos brigar. Nossa. Tipo assim, a gente derrotou todo mundo muito rápido, né. Também o cara é o Batman, né. Tem que respeitar, cara. O maluco é um herói, né. Cara, eu tô entendendo nada. É uma pancada de coisa pra quebrar, pra montar. Tá confuso o negócio aqui, hein. Ele não quebra isso? Ó, não quebra. Ebra, não. Será que dá pra trazer aquele veículo pra cá? Não, né. Porque não tinha um buraco no meio do caminho? Ou não? Não, né. Dá sim, cara. Pode crer. Vou pegar o duplo colé aqui, né. Quebrar lá os objetos metálicos, né. Ó. Rapaz, tá difícil bater o objetivo de peça aqui, hein. Na moral. Tá, já imagino o que a gente vai ter que fazer, cara. Ó. Ou será que não é isso? Achei que fosse, né. Tá. Cara, eu achei que a gente ativaria aquela alavanca e jogaria... Ah não, dá sim, ó. Ó, é isso aí mesmo. Vai jogar... Vai jogar não, né. Vai aparecer ácido ali, né. Negócio tóxico. Aí vai dar pra gente subir, ó. Eu tava achando que a gente ia ter que pegar daqui primeiro. Que seria um sugador pra jogar no lado da direita, né. Mas não. Ah, Batman aí não, véi. Certo? Você pula. Assim, eu pensei errado, mas até que eu não tava tão errado assim, né. Chega aí, véi. Toma esse soco aí. Ó os caras querendo fugir. Ó. Acho que era doidaço na cadeia. Acho que o cara vai ficar pra lá mesmo, né. Olha a quantidade de vilão, cara. Tá muito vilão, pessoal. Não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei se isso é normal do jogo, mas tem muito vilão. Facilmente chega a 10, né. De vez em quando tem uma pancada aí pra gente enfrentar. Tipo, é o tipo de coisa que eu não lembro de acontecer no Fashion 2. Posso estar enganado, mas eu tô achando muita coisa. Muito vilão ao mesmo tempo. Caramba, a gente vai ter que trazer o equipamento pra lá, né. Cadê o Robin, cara? Ó o Robin bugado. Cadê ele? Ó, nem sinal de onde que ele tá, cara. Não faço ideia. Eu tô apertando o botão aqui de trocar o personagem. Ele nem tá trocando. Onde que ele tá, cara? O que que o Robin tá fazendo aqui, cara? Por que que ele não foi, mano? Tô falando, cara. Esse jogo é muito bugado em alguns aspectos, né. A CPU faz de tudo pra... Sei lá, pra bugar o jogo. O Robin lá atrás, viajando a mané. Agora sim, né. E essa escada aqui, será que leva pro... Leva pro tóxico também, né? Vem, Robin. Ué? Ficou ele pra trás? Não entendi nada. Tome! Ó os caras querendo fugir. Vão ficar aí, cara. Se ferraram, vão ficar aí. Libertar bandido? Não vai, né? O Batman não vai fazer isso. Ó a batarangada. Levou três, cara. Na vez só. O outro saiu voando. Ê, beleza. Apaga a besta num local aqui, ó. Nossa. Pura sorte, pessoal. Ó, a gente bateu o objetivo, né, das peças. Show de bola. Eu só faço certinho, cara. Não dá, né? Não dá pra pular direto. Tem que... Tem que cair ali em cima primeiro mesmo. Mas olha, hein. Só de ter conseguido o objetivo de peças, estou feliz, né? A gente pegou dois minikits. Cadê a batalha, cara? Cadê a batalha contra o Tete, né? Chapeleiro louco. Outro traje, hein? Magnético, quer ver? Deve ser o magnético. Ali tem coisa pra subir, ó. Ó ele aí. Era muito óbvio, né? Ó, eu nem preciso ficar ligando muito pra pegar a peça, não, né? Porque a gente já bateu o objetivo, mas eu vou dar uma olhada aqui, né? Só pra... Não dizerem aí que eu não vi, né? Ó, ali eu imagino, onde tá piscando, que teria que usar o senhor frio. Parece que é um local que congela, né? Cara, o brabo do Robin, nessa roupa aqui, é que ele parece mais pesado, tá ligado? É estranho pra caramba. Ele tem uma sensação de que tá pesadaça. Que é tipo um tanque, tá ligado? Parece um... Realmente dá a sensação que ele tá usando algo de metal, né? Que pesa. Aleatório, né, cara? A gente montou um negócio pra formar uma ponte. O que tem a ver? Engraçado que essa fase aqui, ela parece um pouco com a fase do esgoto lá que a gente jogou também, né? Aquela fase lá do crocodilo. Ó, boa, Robin. Isso aí, tem que seguir, né? Não é fazer igual antes, não. Ficou lá pra trás, sumido. Ah, aqui tá fechado, cara? Como é que tá isso aqui? Tá fechado, né? Tá fechado, né? Engraçado que eu ia errar totalmente. Eu tava achando que isso aqui ia abrir, mas nada a ver, né? Abriu na esquerda aqui. Se pararem pra analisar, vai ser isso aqui, né? Esse objeto aqui que deve fazer esse elevador abrir. Chefe, hein? Enfim, fim da fase, cara. Vamos ver como é que faz pra enfrentar. Será que é só bater, ó? Pelo menos o primeiro coração foi só bater, né? Ó, o segundo também. Fica engraçado, percebam só como é que o chapéu fica meio que saltitando por cima da cabeça dele. Não é um objeto, assim, preso à cabeça, né? Dá pra ver que é um objeto meio que separado da cabeça dele, realmente. Tipo assim, detalhe bobo, né? Mas maneiro, cara. Dá um visual mais engraçado quando ele tá correndo, né? Ah, Batman, por que que você faz isso, ó, CPU? Eu preciso dos dois lá em cima, cara. O jogo querendo bugar. Ó, que claramente eu preciso que os dois fiquem aqui, né? Ó, boa. Eurum! Não é aqui, né? Mandar lá primeiro. Olha que vacilo, cara. O minikit aqui. Tá na cara que tem o minikit e não tem como pegar, né? Ué! Agora ele cai. Ó! Caraca, o chapéu dele, cara. Nossa, o bagulho de controlar a mente, né? É que nem a descrição do... Do início da fase falava, né? Agora a gente já sabe o que é pra fazer, cara. Tá mole boa, né? Só subir aqui e já era. Aí, só socar. Então tá aí, pessoal. Cara, a primeira fase concluída. A fase foi até que bem longa, mas... Não foi tão complexa assim, não, né? Foi uma fase até que bem tranquila pra gente estar, tipo assim, avançando e... Entendendo o que que tinha que fazer, né? Foi bem fácil mesmo. Ó, a gente bateu o objetivo. Acho que eu só peguei dois minikits, né? Apesar da gente ter visto um monte ao longo da fase. Mas acabei pegando só dois, né? A maioria não tinha como pegar, né? Também não é culpa minha. Ó, tamo chegando em 750 mil, cara. Daqui a pouco a gente tá chegando em um milhão de peças, seu Silvio. Tá bom. Ó, minikits foram dois, né? Dois. Mas tá aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui, né? E no próximo vídeo a gente joga a segunda fase. E aí, gente. Obrigado.